Mas passou algum momento de perigo, que teve alguma história nesse sentido? Porque, poxa, uma empresa do tamanho Deliane, né, que tem um... É uma empresa rica, é uma empresa de sucesso, uma família rica, de nome tradicional, é perigoso, né? Você sempre tem que pensar nisso tudo. Passou por algum momento delicado ou não? Nós tivemos uma tentativa de extorsão da dona Otávia Gazinski, que era a matriarca da empresa, foi um dos... Eu já estava na segurança, tinha feito... As coisas assim, quando tu te interessa, as coisas conspiram a teu favor. Aí fui fazer um curso em Porto Alegre, de segurança privada, eu até então sabia mais era da segurança do exército, mas segurança privada não tinha. Coronel Iponema, de lá o delegado de Joinville, delegado Valverde, disse, ó, nós vamos fazer um treinamento assim, 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 de prevenção do sequestro dos executivos. Em Joinville. Já tinha feito alguma coisa parecida? Não, não tinha feito. E naquela época, isso estava começando lá por 89, 89. Estava começando os negócios de sequestro em São Paulo, Rio. Então, isso aqui, por aqui, nem se ouvia falar. Aí eu fui lá, falei com o seu Evilácio Volpato, não, eu queria fazer esse curso. Não, mas fazer o curso aqui, você não precisa, aqui não precisa de nada. Não, quero fazer, tá, boa. Pô, tem que, a gente tem que, a preocupação tinha, a gente tem que estar na frente. Vai que aconteça alguma coisa. E lá, nesse curso que eu fiz lá em Joinville, eu tive a relação com alguns policiais da Polícia Federal. Tá. Quando apareceu essa extorsão aí, tentativa de extorsão da Dona Otávio aqui, eu fiz contato com eles. Eles vieram aqui, fizeram um grampo, né, tudo legalizado e tal. E o cara ligava do orelhão pra casa dela. E aí, tu sabia o quê? Mas não sabia nada, né? Ligava pro orelhão, não tinha identificador de chamada, não tinha nada. Não sabia nem como encontrar, né, cara? Não sabia nem como encontrar, eles botaram a aparelhagem, gravava e identificaram o orelhão. Ah, é um orelhão lá, do lado da igreja do Bairro de Santo Antônio ali. Tem um orelhão bem do ladinho da igreja ali, é aquele orelhão que tá fazendo ligação. Aí os caras ficaram de prontidão, e um pessoal ficou de prontidão lá, e aí o cara tinha dito, ó, tal hora eu vou ligar de novo pra, se não me der os valores e tal. Aí, tal hora, ele foi ligar de novo. E na hora que ele foi ligar, a polícia pegou o cara. Então, aquele negócio ali, aquele curso que eu fui fazer, né, aquela relação que eu tive com a... Abriu a visão. Abriu a visão, e aí o que que a Eliane começou a olhar. Não, mas peraí, eu não tava nem preocupado com isso, e ele já tava procurando um curso de prevenção de sequestro, e teve a relação lá com o pessoal, né, o conhecimento com o pessoal da Polícia Federal, e já foi feito um trabalho assim que foi excepcional. Abriu a visão.